O que eu aprendi foi que a participação cidadã tem muito significado em nossos livros. A participação é que nos envolve mais ainda um só dois, individualmente e socialmente nos nossos contínuos. Através dessa participação é que podemos também aprender e ensinar que deveria ensinar o que deveria ser. Ser cidadã é o fundamental para que possamos realizar e ter os nossos direitos humanos e aprender e cumprir com os nossos desejos também, para que através de tudo isso possamos ser mais alegres de cidadãs realizados.